Tentei sonhar, vou, mas acordei Eu fui atrás da ilusão Fiquei sozinho, agora eu sei Mas pra onde eu vou, de onde eu virei Meus sentimentos vou manter Ainda aqui pra nele te mandar Não, não, não Pra te seguir negando o coração Não diga, Deus Se você mais me dá Não diga, Deus Não diga, Deus Não diga, Deus Não vai matar Os sonhos meus Me abandonar A noite cai O dia vem Eu fico só Sem ter ninguém